Muito além de eu estar muito identificado e gostar muito de rock'n'roll, assim, eu gosto de ouvir música de tudo que é estilo, assim, né? Não tenho preconceito mesmo, assim, gosto de ouvir o que anda rolando, assim, mais recentemente também, e é por aí. Um, dois, três, quatro. Oh, 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 oh O destino é o desabafo Dessa altura da manhã Já não importa o nosso bafo Pega a chinoca, monta no cavalo E desbrava esta coxilha Atravessa os alvoranhas Entra no parque farroupilha Amanhecia E tu chegavas em casa com asa A tua mãe dá bom dia Se prepara pra marcar o gado Com o ferro em brasa E não importa se não tem lata de cola Eu quero agora se estiar nos meus pelegos Com meu cavalo galopando o campo fora O meu destino é um destoque Mas eu chego aonde eu ouço a voz da cortiona Já imagino o gaiteiro puxando o fole Vai animando a galderiada no bolicho Enquanto eu sigo detonando o hardcore Amigo punk Escuta este meu desabafo Que a esta altura da manhã Já não importa o nosso bafo Pega a chinoca, monta no cavalo E desbrava esta coxilha Atravessa os alvoranhas E entra no parque farroupilha Amanhecia E tu chegavas em casa com asa A tua mãe dá bom dia Se prepara pra marcar o gado Com o ferro em brasa E não importa se não tem lata de cola Eu quero agora se estiar nos meus pelegos Com meu cavalo galopando o campo fora O meu destino é um destoque Mas eu chego aonde eu ouço a voz da cortiona Já imagino o gaiteiro puxando o fole Vai animando a galderiada no bolicho Enquanto eu sigo detonando o hardcore